Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um dia, já estou me preparando para ir para a academia onde a gente vai executar hoje um treinamento de peitoral eu tenho certeza que vai ser muito bacana para vocês aprenderem ó, como eu sempre falo para vocês, vocês mulheres, homem não precisa nem falar né mas homem gosta muito de treinamento de peito mas as mulheres não gostam com medo de ficar forte gente e a gente sabe que não é assim que acontece né então a gente precisa dessa musculatura forte para ajudar até em outros treinamentos então gostaria muito que vocês compartilhassem, comentassem sobre esse treino que eu tenho certeza que vai ser bastante aprendizado para vocês tá então eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante ó, a gente está preferindo hoje trabalhar com exercícios livres tá bom então por isso a gente vai fazer o crucifixo reto ó, perfeito, ela alongando toda a musculatura boa amigo show de bola ela consegue fazer aí uma contração quando ela chega em cima, tá bom perfeito, mantendo a estabilização ó, o pezinho tá em cima do banco pra ela ficar com a coluna estabilizada, tá ó, perfeito show de bola amigo boa é, queima um pouquinho mesmo perfeito, viu show de bola mais uma vez a gente fazendo agora o supino gosto bastante de fazer o livre por causa de estabilização olha como que ela faz aquelas tremedeiras ó é o que eu sempre falo pra vocês, ó olha a diferença coisa que a gente não consegue atingir na barra, tá boa amigo, vambora, vambora amigo, vambora amigo, vambora, vambora boa puxão, puxão, puxão boa isso aí, ó isso aí ó, e pra finalizar o trabalho de peito a gente preferiu fazer o supino inclinado olha a qualidade muscular que ela tá adquirindo e reparem que o cotovelo dela ele também fica um pouquinho pra baixo pra proteger as articulações aí do seu ombro, tá e acabando esse aqui a gente vai trabalhar os ombros, tá bom isso aí gostou? ele arde e você não consegue subir, né é isso meia hora depois oi, tudo bem? prazer tudo bem? prazer tá tudo certo e você, tá bem? então tá bom agora tá pronta passou o creme tudo certinho, gente calma a gente vai fazer o desenvolvimento de ombro, tá a gente preferiu também trabalhar com os pesos livres qualidade muscular incrível que tá ficando nossa, a cebola tá vindo, hein ela não tá escutando que ela tá de fone, viu gente por isso que eu tô zoando ela show vambora mim, vambora mim vambora mim, vambu mim, vambu também exaustão, gente também isso você viu essa essa queda que você deu? eu quero que você segura mais a descida vamos supor falhou segura tentou subir falhou, falhou desceu não desce com tudo fechou? ó, e agora a gente fazendo o ombro frontal é, a gente preferiu trabalhar alternando as mãos, tá então a gente vai fazer uma média de 10 repetições cada mão nesse exercício ou você conta 20 direto ou você conta só a mão que você termina, né no caso também dá super certo, tá ó, como sempre vocês ó, perfeitinho em relação a postura, galera a mesma coisa, tá ó, ela fica bem estabilizadinha, tá tá vendo, o cotovelinho sempre pra fora oi? deu? eu acho que não, né aí, mais uma de cada olha só que malandra, véi você roubou um de cada, véi olha, você não é mais a mesma ó, e pra finalizar o nosso trabalho hoje eu vou jogar dois tríceps conjugados, tá então, ó ela não está mexendo a munheca tá vendo que ela consegue apertar a musculatura tá bom, ó ó, perfeito na hora que der uma média de 10 a 12 repetições que vai dar uma falha por isso que eu coloquei essa carga ela vai virar o corpo, né e vai fazer como se fosse o testo, ó lembrando que vale o mesmo esquema em relação a munheca tá bom, ó ó, perfeito ó fechou? em relação ao braço aqui, ó deixa ele retinho aqui, ó pra ser uma base não? não tá bom, então despede da galera, hein é nóis é nóis- é nóis- é nóis- é nóis-